Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear É o choque novamente Vai ter que me aturar Pedrinho do charme Yo, diferenciado Chamei ela pra dar uma volta já na segunda intenção Entra aqui no meu ronda com o enfrido fumesão Eu vou te botar de quarto e tu vai sentir pressão Mas não vale se apaixonar e nem me chama de amor Mas não vale se apaixonar e nem me chama de amor Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega a mim machucou Foi bate, 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 bate Que chega a mim machucou Foi bate, 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 bate Que chega a mim machucou Foi bate, 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 bate Foi bate, bate, bate Que chega a mim machucou Sou dogma ou cachorro, tipo ator de pornô Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Bate, 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 chega a mim machucar Chamei ela pra dar uma volta já na segunda intenção Entra aqui no meu ronda com o enfrido fumesão Eu vou te botar de guardo e tu vai sentir pressão Mas não vale se apaixonar e nem me chama de amor Mas não vale se apaixonar e nem me chama de amor Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega a mim machucar Foi bate, bate, bate na xereca, que chega a mim machucar Foi bate, 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 que chega a mim machucar Foi bate, 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 que chega a mim machucar Foi bate, 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 que chega a mim machucar Sou dogma ou cachorro, tipo ator de pornô Sou dogma ou cachorro, tipo ator de pornô Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, 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 que chega a mim machucar Foi bate, 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 E chega, e chega me machucar